Oi gente, eu sou Léo Marangoni e nesse vídeo eu vou gravar o cover da música Mesmo Sem Estar do Lança Antona Coassante. E eu chamei aqui a minha amiga Maria Clara Neri pra cantar junto comigo. Então espero que gostem, um abraço! Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olha no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo, no espelho No teu travesseiro, sonho e pesadelo E quando acordar eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar e insistir em dizer que não é Tô na solidão do elevador Tô na solidão do elevador, no teu cobertor No filme de amor, seja onde for Eu tô na solidão do elevador, eu tô aí Não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda nada Nada, 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 nada Eu tô aí, mesmo sem estar Eu tô aí, mesmo sem estar Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do seu celular Escondida na história da música três No teu reflexo no espelho No teu travesseiro, sonho e pesadelo E quando acordar eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome Oh, 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 oh Mas por um mês você vai ver Que o tempo não muda nada, 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 nada Eu tô aí, mesmo sem estar Que tal apostar a gente? Não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda nada, 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 nada Eu tô aí, mesmo sem estar Eu tô aí, mesmo sem estar